Sobre uma folha de papel vegetal, coloque 150 gramas de batata cozida, uma posta de corvina, 2 bimis, 5 gramas de coentros, 5 gramas de aneto e 3 rodelas muito finas de limar. Coloque uns cubos de manteiga na base e tempere com pimenta e uma pitada de sal. Faça um embrulho e ate com fio de algodão. Repita o processo para a outra posta de corvina. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus durante 20 minutos.